Bom dia minha galera, bom dia Siri meu irmão, bom dia meu parceiro Isaac, bom dia meu amigo Nado, no sinal do meu parceiro, bom dia meu parceiro homem de barro, bom dia essa rapaziada boa, Siri diga aí irmão Marcelo viu, eu tô aqui nas dependências da VSB em vitória do Espírito Santo, no estado de Capixaba possível, a gente saiu ontem de Goiânia, 1 hora da tarde chegou aqui agora 5 horas da manhã e nós estamos aqui nas dependências da empresa, tô tomando banho aqui esperando a galera aqui chegar, por que eu tô fazendo esse vídeo? Aqui, pra quem é alucinado com o caminhão, pra quem é alienado com o caminhão, aqui o caminhão é assim ó, novo zerado, 26, 46 da Mercedes, novo zerado, aí tem bem uns 5 novo aqui, um ano novo, aqui tem carro pra tudo, então o que acontece? Aqui é pra aqueles caras que gostam de trabalhar pro caminhão, eu trabalho pro dinheiro, a bolsa aqui já tá arrumada, me desarrumei ainda aqui o sapato, sapato, sandália, pra esperar aqui o povo chegar, mas parece que a minha estadia aqui vai ser de poucas horas, Deus tá no comando, por que? Porque o combinado não é caro, eles disseram lá, que era pra gente vir fazer um procedimento aqui, se passasse, foi feito um procedimento lá e aqui tá sendo feito outro, se a gente passar, pega o caminhão aqui e vai operar no Nordeste, Suap, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Paraíba, mas já tô sabendo aqui que o cara quer, e o cara fica aqui rodando, ele quer motorista pra aqui e a menina não falou, então dessa forma não dá pra mim, eu vou morar daqui a pouco, porque eu disse a ela, o combinado não é caro, eu quero ir pra trabalhar em Recife, desse tipo de oportunidade aqui, muitas empresas oferecem, é isso que eu vou dizer pra aqui pro dono e pra ela, eu não me interessa pra trabalhar aqui, eu não quero, eu quero trabalhar lá no Recife, Nordeste, Nordeste, Fortaleza, enfim, de Salvador pra lá, mas diz que o cabo aqui é nojento e ele quer motorista pra trabalhar aqui, no Sudeste, então pra mim a bolsa vai continuar arrumada e daqui a pouco eu vou embora, agora o cara que quiser caminhão novo, olha a chave do caminhão que é, bota isso aqui em qualquer canto aqui, onde botar aqui mais perto, ele aciona, você vê nesse botão aqui, olha, dá um toquinho, ele lê tudo aí, olha, o carro é show de bola, novo zerado, da Mercedes, mas eu não trabalho pro carro, eu trabalho pro dinheiro, eu não tenho tempo de estar no mundo mais não, tô com 49 anos, isso aqui é pra um boizinho que gosta de, tem paixão pro caminhão, eu não, eu tô aqui porque eu preciso, e pra estar num cara desse aqui não dá pra mim não, por aburço.